Bom, pessoal, finalmente chegou a hora de a gente estudar a nossa primeira rede One das mais cobradas. Então, a primeira rede One das mais cobradas, a gente vai estudar Frame Relay. A gente viu aqueles parâmetros, e agora vai ficar mais fácil a gente estudar. Então, vai ser mais raro eu citar algum termo que você não tenha se formalizado nas aulas de conceitos anteriores. Então, vamos lá. Frame Relay é um desdobramento da ESDN. A ESDN é um conceito da rede digital. Alta velocidade, esse alta está entre aspas, porque a época em que ela foi lançada, em comparação com as redes anteriores, por exemplo, X25, ela tinha uma alta velocidade em relação às redes anteriores. Mas, para hoje, essa alta velocidade já não é mais tão alta, tá? Porque a gente está falando aqui, pessoal, de taxas, né? A gente está falando aqui, deixa eu pegar a canetinha. A gente está falando aqui de taxas de 64 kbps e 2 megabits. Então, hoje, no ano de 2015, que no mês de agosto, que eu estou gravando especificamente essa aula, 2 megabits já não é mais nada, né? 2 megabits, isso aí é até difícil de encontrar em algumas operadoras, né? Aqui das regiões metropolitanas, né? Então, o negócio já começa em 5 megabits, 10 megabits, tá? Com a pessoa residencial. Isso aqui a gente está falando de links que eram entregues para empresas, tá? Ah, Val, isso quer dizer que o Frame Relay está acabando? Pessoal, a gente vai ver que no link que interliga a empresa, a operadora de telefonia, o Frame Relay ainda é dominante, tá? Roteamento na camada de enlace. Isso aqui é uma característica comum, pessoal, a todas essas redes que eu falei, né? Que eu estava chamando de nuvem, mas resolvi chamar de que? De malha, tá? Todas essas redes têm essa característica, né? Que o roteamento é feito na camada de enlace, tá? Isso aqui é questão tradicionalíssima. Então, o que acontece? Quando a informação que vinha no protocolo IP, né? A informação desse IP IP, ela entra nesse tipo de rede, essas redes de malhas, elas trazem o roteamento, o encaminhamento para a camada 2 ou 2,5. Ou seja, o IP não é mais responsável pelo roteamento, tá? Então, ele isola o IP, né? Ele nem abre mais, o IP passa a ser payload. E quem faz todo o encaminhamento são essas redes, tá? Seja ela frame relay, seja ela ATM, seja ela MPLS, tudo bem? Então, essa aqui é uma característica difundida, não é só do frame relay, não. Usada para interligar UAN, SNA, internet, voz, tá? Existe até o conceito de voz sobre frame relay, normal também, ok? Então, vamos lá. É uma rede de comutação por pacote. Valter, mas por que o pacote aí está entre aspas, né? Pessoal, para você não confundir. Lembrando que pacote, nessa acepção, está caracterizado como PDU. Até porque, pessoal, a gente teria aqui um probleminha. Olha esse probleminha, assim, a gente vai falando as coisas, né? Vai olhando, mas nunca percebe, né? Aqui eu estou falando em frame, né? Encaminhamento de frame, mas, ao mesmo tempo, ele é uma rede de comutação por pacote, né? Então, como é que pode, né? Bom, é pacote ou é frame, né? Nesse caso, tanto faz, porque esse pacote aqui, como a gente já viu, né? E eu não vou cansar de falar, está na acepção de PDU. E isso, como eu já falei, também é uma praxe, né? Aceita em todos os campos, seja ele acadêmico, prático, profissional e banca de concurso também. Então, não adianta dizer que foi só a banca ou foi só a academia, não. Todo mundo aceita isso daí, né? Então, acostume-se, né? Divide a informação em frame, quadros, né? Cada frame carrega um endereço, que é usado para determinar seu destino. A gente vai ver isso aí um pouco mais na frente. E o frame tem tamanho variável. Você vai ver que esse conceito aí, tamanho variável, pessoal, dependendo da época, né? Dependendo da aplicação que a gente está falando, isso pode ser benéfico ou maléfico, né? Depende do prisma que a gente está estudando. A gente vai ver isso muito quando fizer a comparação, por exemplo, com ATM. Tudo bem? É uma rede orientada à conexão, ou seja, ela é composta, né? Por ser orientada à conexão, ela gera circuitos, né? Então, está aqui, orientada à conexão, portanto, ela gera circuitos virtuais, né? Por que virtuais, Valdo? Porque ela é uma rede de computação em pacote, né, pessoal? Ela não é um circuito, não é uma computação por circuito. Lembra? Ela é uma especialização da computação por pacote, que é circuito virtual. Esses circuitos virtuais são o quê? Bidirecionais, tá? Então, tu pode levar a informação na ida quanto na volta. É uma rede de multi-acesso, a gente vai ver, né? É uma rede de malha, tá? E é uma rede foodplex, tá? Transmite e recebe ao mesmo tempo no mesmo canal. Aqui, pessoal, é a primeira vez que a gente está apresentando, por exemplo, esse conceito de malha, né? O que é esse conceito de malha, tá? Ele vai ser o seguinte conceito. Ele vai ter os usuários, né? Aqui, ó, um terminal. Aqui, um servidor, né? Aqui, outro terminal. Que são da sua rede, né? Da rede da sua empresa, da sua rede. Mas vejam que aqui dentro tem uma nuvem, né? Que eu parei de chamar de novo para não confundir com o Cloud. Chamando agora de malha. Formada entre equipamentos DCE. Lembra o que é DCE, pessoal? Data Communication Equipment. Ou seja, são suítes, né? Mas não são suítes. Esse suítes que você usa aí na sua casa, né? Ethernet, não. Isso aqui são suítes frame relay, né? Certo? Eles encaminham, tá? Fazem encaminhamento, né? Fazem comutação. Mas na rede, frame relay. Ele gera uma malha, tá? Uma malha aqui dentro. E você só tem acesso, por exemplo, para a entrada. Então, aqui tem um frame relay access device. Você precisa entrar. Provavelmente, isso aqui é o Q1 router, né? Que está fazendo a interface com a rede frame relay. E aí, o que é que ela faz? Ela gera esses circuitos aqui, ó. Virtuais. Para interligar um ponto ao outro. O usuário, pessoal, não tem acesso a essa rede, não. Ele não vê os hoops. Ah, dá para ver, sim. Se eu der um trace route, pessoal, eu posso dar um trace route. Mas ele vai pular direto para cá. Por quê? Porque, lembra? Para eu deputar lá o TTL, né? Do IP, eu preciso que o IP seja aberto. Mas lembra? Que a gente viu que o roteamento é feito aonde? Na camada de enlace. Portanto, o IP permanece payload durante toda essa malha aqui, ó. Ele não é aberto. Portanto, o TTL não é contabilizado. Walter, como é que você sabe que isso aqui é um circuito virtual? Olha aqui, ó. SVC e o PVC. Lembra o que é isso? Permanent Virtual Circuit e Switched Virtual Circuit. A gente já viu isso também. Então, pessoal, essa nossa figura aqui serve para justificar todo esse trabalho que a gente teve até agora. Então, estou falando vários conceitos, mas você já viu. Então, o que é um DTE, hein, pessoal? É um Data Terminal Equipment, né? Equipamentos fonte ou servidores de informação. Aqui é um equipamento de acesso. Esse aqui é um Frame Relay Analyzer, né? Esse aqui seria um Sniffer, né? Um analisador de protocolo, né? Que está analisando o protocolo. Eu estou colocando ele aqui bem nessa posição para poder estar lendo os frames do Frame Relay que estão passando, tá? Esse aqui não é um terminal, não. Esse aqui, na realidade, é um Sniffer, um equipamento de rede que eu estou usando para fazer análise, tá? E aqui eu tenho outro DTE. E o DTE aqui é um servidor, né? Um DTE servidor. Aqui um DTE cliente. Aqui outro DTE. A gente vai ver que esses circuitos do Frame Relay, a gente chama eles de DLCI, tá? Isso aqui vai ficar um pouquinho para depois. Então, aqui a gente consegue explorar bem essa parte de malha aí do Frame Relay. Beleza? Para frente. Outras características do Frame Relay, pessoal. Não é confiável. Portanto, a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Não é confiável, ou seja, não tem confirmação, né, pessoal? Ou seja, se o Frame se perder, vai ficar perdido. A volta, como é que ocorre? Algum protocolo de camada superior vai ter que resolver esse problema, tá? Se for necessário resolver. Não controla fluxo fim a fim, ou seja, sem controle de fluxo, tá, pessoal? E aqui existe uma certa divergência, vamos dizer assim. Pela coisa, ele não controla o fluxo. Ele tem alguns sinalizadores de fluxo, mas não são suficientes para dizer que é um controle. Tem sinalização de fluxo, sim, de congestionamento, como a gente vai ver. Mas não o suficiente para dizer que aquilo ali é um controle de fluxo, tá? Ele detecta os erros, mas não corrige. Então, aqui, ó, o ato de detectar erro, detecta através do Frame Check Sequence. A gente vai ver um pouco mais na frente, mas não corrige. Portanto, ao não corrigir, ele continua sendo não confiável. Então, eu detecto o erro, mas ainda chamo ele de não confiável, né? Eu tenho alguns sinalizadores de fluxo, mas ele não controla fluxo, tá? Mecanismo baseado em sinalização e controle opcionais, né? Ou seja, esses mecanismos são opcionais, não suficientes para caracterizar o controle, tá? E minimiza o retardo. Isso aqui, pessoal, minimização do retardo é em relação a tecnologias anteriores, por exemplo, o X25. Tudo bem? É claro que você tem que tudo, né? Tem que ser relativo à história que a gente está contando, tá? Aqui, mais uma representação, né? De uma malha frame eleita. Aqui é a malha representada. Aqui é um equipamento de acesso, tá? Um roteador que também estaria fazendo acesso. Uma bridge. E é só mais uma caracterização de como é que funciona uma rede frame relay interligando aí vários sítios, né? Por exemplo, de uma empresa, tá bom? Quais são as vantagens de utilizar o frame relay? E aí vai lá, né? Baixo TCO, essas vantagens, né, pessoal, sempre em relação à tecnologia anterior, o X25. Baixo TCO, equipamentos mais simples, né? Por isso que eu coloquei aqui o asterisco, né? Sempre em relação ao anterior. Padrões estáveis, largamente utilizados. Até hoje, pessoal, como eu falei, na última milha ali, né? Na última interligação da operadora com o seu site, o seu site da sua empresa, o frame relay ainda é dominante, tá? Overhead reduzido. E por que o overhead é reduzido, pessoal? Porque o frame, ele é variável. Ele pode atingir, né, tamanho grande. E ele atua como circuito virtual. Portanto, o cabeçalho é muito reduzido. A maior parte do frame é payload. Consequentemente, eu tenho mais carga útil e o overhead menor. Beleza? Entenderam aí? Vocês vão ver que isso, uma hora, vai ser uma vantagem, né? Dependendo do enfoque, outra hora, pode ser uma desvantagem, né? Quando a gente for falar, isso, por exemplo, dificulta, né? Ao passo que tem a vantagem de ter um overhead menor. E isso, por exemplo, impossibilita o que a gente chama de comutação por hardware, tá? A gente vai ver isso bem quando a gente for tratar o ATM, né? Redes escaláveis e flexíveis, né? Interoperabilidade com ATM e TCP e IP, tá? Então, o TCP e IP pode rodar, por exemplo, em cima de frame relay. Beleza? Requisitos, né? Para se utilizar frame relay. Os equipamentos de usuários devem utilizar aplicações com protocolos inteligentes que controle o fluxo das informações enviadas e recebidas. Pessoal, o que ele quer dizer com isso? Bom, o frame relay, ele não controla o fluxo nem erro, né? Portanto, se ele não controla, ele tem que jogar para cima, por exemplo, para as canadas superiores, por exemplo, as aplicações, tá? Alguém tem que resolver o problema que o frame relay não resolveu, certo? Então, aqui, a rede deve ser virtualmente a prova de falhas. O que ele quer dizer isso, pessoal? O frame relay, como ele não tem controle de erro, não tem controle de fluxo, ele é uma rede, vamos dizer assim, frágil, em relação ao anterior, o X25, que era um protocolo robusto. Então, a camada de enlace do X25, ela era muito pesada, né? Porque ela estava sendo, ele foi projetado para trabalhar em sistemas inóspitos, né? Por exemplo, passar dados nas antigas linhas telefônicas. Quando vê as linhas digitais, aí surge o frame relay, as linhas digitais, a taxa de erro em relação às linhas analógicas anteriores, é muito menor. Portanto, o frame relay, ele tem uma camada de enlace bem chuta, né? E aí, ele parte do princípio que a rede, ela tem pouca falha, ou praticamente a prova de falha. Por quê, pessoal? Porque se começar a ter muito erro na rede, como ele não tem esses controles para ser robusto, a performance dele degrada exponencialmente, tá? O frame relay é feito para trabalhar em redes com a taxa de erro, né? Com problemas baixos, né? Senão, ele não tem condição de se recuperar, porque ele não faz os controles básicos de fluxo e controle de erro. Por isso que a gente estudou bem o que é controle de fluxo e controle de erro lá nos conceitos iniciais, beleza? Frame relay é resultado da combinação de multiplexação estatística, né? E compartilhamento de portas do X25. Então, ele é resultado, né? Do X25, tá? Com algumas características do TDM, né? Com as características de alta velocidade e baixo atraso dos circuitos TDM. Então, seria essa junção, né? Do que tinha de bom no X25 com TDM, aí surge aí a rede frame relay. Ah, você está falando muito sobre o X25. O X25 é uma rede, né? Que cai só de maneira referenciada como comparativo, né? Ela não merece ter um estudo aprofundado, por exemplo, como MPLS, né? Tem que ter um estudo aprofundado. E a gente vai deixar para dar uma pincelada nela junto com outras tecnologias, tá? Nesse módulo 1, né? De rede 1, a gente vai focar mais nas que mais caem, né? Frame relay, ATM e MPLS, beleza? Então, está aqui um quadrinho explicando, né? A comparação entre os circuitos, né? TDM, né? Os circuitos de time division multiplexeriam os circuitos, né? De transmissão que são usados na segunda geração celular, né? Era o TDM e também nas comunicações digitais telefônicas, tá? Então, está aqui. Multiplexação no tempo, TDM tem. O X25, não. Aí o frame relay, não. Multiplexação estatística, serviço virtual, TDM, não. O X25, sim. Frame relay, sim. Compartilhamento de portas, alta velocidade, por... Claro, isso aqui é histórico, né? Atraso e delay. Aqui, isso aqui é mais um quadrinho de comparação entre as tecnologias, beleza? Para frente. Bem, pessoal, como é a praxe, vamos agora resolver algumas questõezinhas de fixação para solidificar o conhecimento adquirido até o presente, tá? Com o CESP, TCU 2008. Durante a análise de transmissão de dados através de um enlace de rede, o analista constatou que o serviço empregado é embasado no chaveamento de pacotes, packet switching, que promove o descarte de pacotes que não conseguem ser entregues ao destino. Além disso, o analista detectou que no protocolo de enlace ocorre solicitação de retransmissão de pacotes descartados. Nessa situação, das informações detectadas pelo analista, pode-se inferir que a organização está empregando a tecnologia Frame Relay nesse enlace específico. Isso é o típico da questão que o TCU gosta, né? Do ponto de vista, assim, de um auditor, né? Então, a gente dá uma situação em pé para ver se aquela situação é pertinente ou não. Então, ó, repetindo. Durante a análise de transmissão de dados através de uma rede de enlace, então, camada de enlace, beleza, o analista constatou que o serviço empregado é baseado no chaveamento de pacote, beleza, né? Frame Relay, computação com pacote, que promove o descarte de pacotes que não conseguem ser entregues ao destino, beleza, ele não tem controle de erros, né? Então, o pacote, ele faz o que pode, né? Se não der, ele joga fora. Além disso, o analista detectou que no protocolo de enlace ocorre solicitação de retransmissão. Então, opa, ocorrem, espero que você tenha notado, né? Ocorrem solicitações de retransmissão. O que seria isso, Walter? Por exemplo, isso aqui seria o protocolo ser confiável, né? O Frame Relay é confiável, pessoal? Não, ele não faz controle de erro, portanto, ele não solicita retransmissão, tá, pessoal? O máximo que ele faz é detectar erro, mas isso não caracteriza o controle de erros. E também não pede retransmissão, não no nível dele, ele joga essa bomba para cima. Nessa situação das informações detectadas pela analista, pode se referir que a organização está empregando a tecnologia do Frame Relay. Não, essa questão está errada. O Frame Relay não pede retransmissão. Se houver retransmissão, vai ser pedido em uma camada superior, então, o Frame que passar, o Frame Relay, não sabe que aquele Frame é repetido. Para ele, é outro Frame, porque ele não lida com retransmissão. Ele não entende aquilo é uma retransmissão, porque foi pedido por uma camada superior. Vamos bater agora com a barita oficial. Está aí, ó, faltou o xzinho aqui, né? É errado, tá? Além disso, o análise detectou que no protocolo de enlace, ocorre solicitação de retransmissão de pacote descartado. Solicitação de retransmissão não é compatível com o Frame Relay, tá? Então, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo não é compatível com quem? Com o fato de ser Frame Relay, beleza? Portanto, essa questão está errada. Vamos para a frente. CESP Correios 2011. O serviço de Frame Relay oferecido pelas operadoras de telecomunicação interliga redes LAN, Local Area Network, e redes WAN, Wide Area Network. Esse serviço de comunicação divide as informações em vários quadros e frame. Bom, pessoal, até falei, né? Protocolo de última milha, né? Que vai interligar a rede em nuvem barra malha, né? Que seria a rede WAN com a rede local, a rede LAN. Então, isso vai formar uma malha, né? O WAN. E ele também divide as informações, né? Na camada de LASP, da camada de LASP em quadros, tá? Então, não tem muito o que falar, questãozinha tranquila, né? Essa questão aqui vai estar certa quando a gente bater com o gabarito oficial. Esperamos assim. Pessoal, essa aqui já virou clássica, né? Não só, como eu falei, né? Para a Frame Relay, mas é clássica para o MPLS, principalmente para essas duas, tá? Nessas redes em malha, eu vou falar mais uma vez, e por favor, não esqueçam. Então, nessas redes em malha, o IP perde a importância para o roteamento, porque o roteamento é trazido para a camada de LASP. Portanto, economiza processamento e, normalmente, as camadas inferiores executam o trabalho, né? Quando elas têm essa competência, né? De uma forma muito mais rápida, tá? Então, isso é um grande benefício de utilizar essas redes em malha. Frame Relay, MPLS, por exemplo. Portanto, isso aqui está o quê? É errado! Já é clássica, mas ainda muita gente que é novato nesse estudo acaba caindo. Um cara que é concurseiro já velho de guerra não cai mais numa dessa de jeito nenhum, beleza? Batei agora com o gabarito oficial. Aí, a primeira totalmente corretinha e a segunda errada, porque está dizendo que o roteamento é feito na camada de rede. Está falando aqui, roteamento, camada de rede. Isso aqui não é compatível, tá? O roteamento não é feito na camada de rede. Ele é feito justamente na camada de LASP ou em algum canto entre a camada de LASP e a camada de rede. Mas não na camada de rede, porque justamente essa é uma das vantagens, né? Você está usando essas redes em malha. Beleza? Para frente. FCC, TRE, Amazonas, 2010. Questão extensa, né? Em relação ao Frame Relay, é correto afirmar. Então, letra A. Usa células pequenas de tamanho fixo, que podem ser roteadas por switches com rapidez e também torna mais fácil a criação de hardware, capaz de tratar muitas células em paralelo. Pessoal, isso aqui está tudo certinho, né? Mas ele não está falando do Frame Relay, não, né? Apesar de vocês ainda não terem estudado... De quem ele está falando, hein? Do ATM, né, pessoal? Isso aqui está falando do ATM. Ele quer Frame Relay. Isso aqui está o quê? Está errado, né? Frame Relay não usa célula, né? A célula tem tamanho fixo. Frame Relay, ele usa um pacote, um frame, né? Tamanho variável, beleza? B. É uma rede orientada a conexões sem controle de erros, mas com controle de fluxo. O que permite que redes virtuais, como por exemplo, VPNs, podem ser implementadas. Primeiro que ele não faz controle de fluxo, né, pessoal? Ele não tem controle de erro, tampouco controle de fluxo. Ah, Walter, ele tem sinalização de fluxo, né? Mas isso, pelo padrão do protocolo, não quer dizer que ele tenha controle de fluxo, tá? E aí, ele mete aqui uma VPN no meio, né? Eu posso utilizar VPN, né? Então, ele não faz nem controle de erro, nem controle de fluxo. E mesmo assim, eu posso colocar VPN lá. Então, esse item B aqui também está o quê? É errado, tá? Características tais como uma rede orientada a conexões sem controle de erros, nenhum controle de fluxo e com pacotes sendo entregues em ordem, torna o Frame Relay semelhante a uma extensa rede LAN. Características como uma rede orientada a conexão, conexões, beleza, ok. Sem controle de erros, beleza. Nenhum controle de fluxo. E aí, esse nenhum aqui sempre, ele é polêmico, né? Porque tem uma sinalização, mas ele fala controle, né? E com pacotes sendo entregues em ordem. Por quê? Porque ele é um circuito, né? Torna o Frame Relay semelhante a uma extensa rede LAN. Bom, a questão aqui estaria apta, né? Para ser marcada a correta. Vamos para as outras. No Frame Relay, células... Opa, célula. Já era. Chorou. E quem também é o fixo? Roteamento por suíte, rádio capaz. Isso aqui é quem? ATM. ATM. Então, o item D está errado. Vamos ver o item E para sacramentar. Implementação de redes virtuais são possíveis em Frame Relay. Em função de sua característica, orientação à conexão, controle de erros e controle de fluxo. Opa! Orientar essa conexão, sim. Controle de erro, errado. Controle de fluxo, errado. Aí, fica aqui a nossa Cezinha, né? Lembrando que nenhum controle de fluxo, né? Ah, mas tem sinalização, mas ele não faz o controle. Para a qual você entrega em ordem, beleza, porque ele é circuito, né? É um pipezinho, tudo que eu injeto, né? Não sei que tenha se perdido no meio do caminho. Sai do outro lado. Torna o Frame Relay semelhante a uma extensa rede LAN. Isso daí, a extensa rede LAN, ele fica por conta do autor da questão, tá, pessoal? O que é uma extensa rede LAN, né? A qual aspecto ele está se referindo, né? Mas, como a gente matou todas as outras, tá? É a resposta de vocês. Eu não gosto, pessoal, dessa palavra semelhante, análoga, homóloga, né? Porque são palavras que exigem complementos, né? Então, assim, ele é semelhante em quê, né? Em qual aspecto? Você falar que é semelhante é muito complicado, né? Então, assim, ah, eu sou semelhante a um cara completamente diferente de mim. Talvez na personalidade. Mas, por exemplo, ele tem dois braços igual a mim. Ele é um ser humano, então eu sou semelhante dele. Então, quando você falar analogias, né? Você tem que se referir a qual aspecto. Infelizmente, esse conselho que eu estou dando para você, o pessoal da banca não segue, né? E aí, você tem que adivinhar. Felizmente, nessa questão, a gente conseguiu se safar sem a necessidade de saber qual semelhança. Por quê? Porque todas as outras já matamos como erradas, né? Então, vamos bater agora com o gabarito oficial. A nossa resposta aí seria a resposta C, beleza? Vamos para a frente. Vamos se aprofundar um pouco mais, né? em frame relay. Música 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 Música